O que fala, o que vira, a lara Eu me cansei da sua vida errada Talvez você tenha sido assim Está fazendo mal pra mim E você vai me convencer Sai, sai Toda hora que vem me falar E você se queixa de mim E dá valor Sai, sai Sai, sai Sai, sai Sai, sai Já tem sentido E você se queixa de mim Sem você eu vou dar Viver pra mim Vai embora Se eu te contar por aí Fazer assim Assim Eu vou pra cima Vai Se eu te contar Se eu te contar Se eu te contar Brincas e intrigas É o segredo de nós dois Não tem mais clima Chegou ao fim E a culpa não é minha Eu tinha certeza de nós dois Nós não sabia Se tem um dia sorrindo Eu fazia paz no meu coração Sobriu, subriu, pediu, examinou E eu fingindo que não sente nada Do dia que é paz, bebida, falada Eu me cansei da sua vida errada Toda vez vai ser assim E o salto do seu mal pra mim Então você vai me convencer Toda hora que ele me fala E você se queixa de mim Então parou aqui Sai, sai Sai, sai Sem você Vou voltar E vem pra mim Vai embora Por aí Assim 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 Vai embora Vai embora Vai embora Vai embora Vai embora Vai embora Trigas, intrigas no medo de nós doers